Remada australiana, dali, bora, não deixa cair a pelve, eleva essa pelve meu, não deixa cair a pelve sobre a ação da gravidade, eleva, toca lá, tórax lá em cima e volta, controlando a excêntrica, lá em cima, travou, volta, controlando a excêntrica. E aí, gurizada, vai ou não vai? Quem vai primeiro? Remada australiana, bicho, bicho pega, stepzinho, né, pra aumentar a intensidade, joga os pés mais pra cima, vamos ver o Caio, isso que é monstro, ergue essa pelve, não deixa cair a pelve, alinhado com o corpo, desce o tronco junto, aí, meu, bora, trabalho calistênico, remada australiana, boa, alinhamento, padrão de alinhamento, pode fazer com o joelho flexionado agora, pra galera ver, joga mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, isso, dá pra fazer com o joelho flexionado, dá, diminui a alavanca, e aí, facilitou um pouquinho, tranquilo, tranquilo, meu, tá rindo, bora, bora, já que é pra rir, vai rir, vai lá, vamos ver, Gabriel, menino Gabriel na remada australiana, trabalho calistênico, bora, Gabriel, ih, já tá apanhando, é, umas duzentas, tá boa, o Gabriel pegou pronado, ele não quis ir no supinado, é, o cara, ele chegou hoje, gurizada, vou entrar por aqui mesmo, remada australiana, trabalho calistênico, aí entra pesado, cansou, hein, meu? Aí entra pesado o quê? Entra pesado força relativa, porque o seguinte, ó, eu, por exemplo, eu treino a puxada com setenta quilos, eu tenho setenta quilos e tenho um metro setenta, treino a puxada com quanto? Só pra ter uma ideia. Cinquenta, sessenta quilos, aí. Tu? Eu treino com mais que tu. Mas eu faço com as quinze. É, 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 mas eu faço com as quinze, cara. É, tá forte. Tu, Gabriel? Setenta também. Quanto tu pesa? Noventa e cinco. Quanto tu pesa? Oitenta e cinco. Setenta quilos. Então isso tem que levar em consideração, qual é o nível de força de cada um e qual é a carga que tá sendo tracionada, qual é o peso, qual é a massa, sendo mais específico, a massa. 70 quilos de massa. Oitenta e cinco? Noventa e cinco. E além disso, tem a antropometria que eu tenho que considerar aqui no trabalho calistênico, esse do ponto de pegada na barra onde eu estou tracionando o meu peso corpóreo ao ponto de apoio no estepe. E no estepe tá elevado, que está mais difícil. Então eu tenho formas também de calibrar o trabalho calistênico pra ele se tornar mais fácil. Ficou pesado, né? Ficou pesado, Gabriel? Ficou pesado, pesado. Não é um trabalho muito leve, não. O Gabriel é o mais pesado de nós e é o que tem os maiores comprimentos. Então isso tem que levar em consideração. Eu quero de maior antropometria e é o que tem maior massa. Eu sou de menor antropometria e o que tem menor massa. Então há uma tendência de eu fazer com uma maior facilidade. E parece que a minha força relativa dos três aqui é maior. Não é a força absoluta. Força absoluta, tu é o mais forte. Agora de força relativa parece que dentro dos três eu sou. Isso favorece na remada australiana, no trabalho calistênico. Tanto em pegada pronada quanto em pegada supinada. Que músculos trabalham aqui, professor? Vamos dar uma analisada, que músculos trabalham aqui? Então, Joe, mostra. Os caras já estão mortos, galera. Deixa pra mim. Então vamos lá. Olha só. Vou com o estepe, meu. Pra mim, tô bem brabo hoje. Porque o estepe quase cai lá, segura lá. Ó, eleva a pélvica. Então a tendência, a primeira coisa que eu mostrei, ó. Pélvica pra elevar, eu tenho que estender o quadril. Percebam bem, ó. Tô com o quadril aqui, como se estivesse em cima do estepe, ó. Estendi o quadril, flexionei. Estendi o quadril, flexionei. Cadê a cinemática aberta? Joguei o pé aqui, fixei a extremidade distal dos membros inferiores, os pés. E agora eu vou estender o quadril. Vou fazer a mesma coisa que aqui, ó. Vou estender o quadril, flexionei e estender o quadril. Cadê a cinemática aberta? Cadê a cinemática fechada? Estendi o quadril bilateralmente. Então, pra estender o quadril e manter a posição, já tem um trabalho atuante dos extensores do quadril. Glúteo máximo, grupo isquitibial. Quanto que estão atuando? Mete uma eletromiografia lá pra ver. A gente pode fazer num outro dia aí, pra galera acompanhar. Mas que tem um trabalho do glúteo máximo, dos isquitibiais pra manter essa posição, tem. O que mais? Quando eu tô nessa posição alinhada, a tendência da coluna, ó. Olha, agora não é quadril. Quadril é isso, ó. Olha a diferença. Tendência do quadril. Agora, olha a tendência da coluna. A tendência da coluna é fazer uma flexão tóraco-lombar. Pra evitar a flexão tóraco-lombar, quem é que eu tenho aqui? Eu tenho o trabalho dos eretores da coluna e quadrado lombar pra estabilizar. Perfeito. Beleza? Então, só pra estabilizar, na calistenia da remada australiana, glúteo máximo, grupo isquitibial, bíceps femoral, semitendinoso, sememembranoso. E quem mais entra? Cabeça longa aí do bíceps, né, cara? Que é biarticular. E quem mais entra? Eretores da coluna, multífitos e quadrado lombar pra estabilizar a coluna. Agora nós vamos pra os músculos motores. Se eu olhar o cotovelo do João, flexiona e volta. Flexiona e volta. Os flexores do cotovelo estão atuando. Como a pegada é supinada, favorece o trabalho do bíceps. Então tem trabalhos flexores. Agora esquece cotovelo e olha o meu ombro. O que que tá acontecendo no ombro? Estabilizei, orientei. Olha o ombro lá, ó. Estendeu o ombro, voltou a flexionar excentricamente. Estende o ombro, volta a flexionar excentricamente. Agora o Jefferson pegando aqui de lado, ó. Ombro, estendeu. Flexionou o ombro. Excêntrico o trabalho. Trabalho concêntrico. Quem é que é extensor concêntrico do ombro? Latíssimo. Latíssimo, motor primário disparado. Temos aqui a cabeça longa do tríceps também. Falei com o télice que eu fiz falar antes. Cabeça longa do tríceps. O cara já tá assim, pensa uma coisa, fala outra. Quem mais, Gabriel? O deltóide posterior ali. Ó, os caras estão estudando cinésio aqui no grupo, hein? Deltóide posterior tá pegando legal também. E latíssimo tá pegando legal. O motor primário. E a cabeça longa do tríceps também tá atuando. E tem a estabilidade dos eretores da coluna, do multífero, do quadrado, lombar, do glúteo e o máximo do grupo isquitibial. Tem uma galerinha. E tem o trabalho de flexão do cotovelo, dos flexores do cotovelo, com ênfase em bíceps braquial. Que músculo está pegando, professor? Treino em foco, análise de exercício. Então tá descrito aí pra vocês os músculos atuantes. Se eu fizer a pegada pronada, vai mudar muito pouco em relação ao que a gente falou. A não ser que eu faça a pegada pronada. Um pouco mais aberto. E ao invés de estender, eu abduza transversalmente. Então é isso aqui, ó. Olha lá. Olha a diferença do ombro aqui, ó. Tô abduzindo transversalmente. Alinhei, abdução transversal e voltei. Abdução transversal e voltei. Nessa abdução transversal, é transversal. Olha aqui o plano, ó. Então eu trabalho agora zerado, ou quase que zerado do latíssimo, e um trabalho forte de deltóide posterior, cabeça longa do tríceps pra abduzir. E as escápulas, adução com abdução, quando eu faço a parte transversal em pegada pronada. É isso que tá pegando. Galera, olha só. Então pra diminuir o esforço, não faz com os pés em cima do step. Aí tem forma de nós calibrarmos o grau de esforço, a carga de esforço do exercício. Carga de esforço do exercício. Então olha só. Vou fazer virado pra cá agora. Depois os guris podem vir aqui fazer. Tanto faz pegada pronada quanto supinada, tá? Qual é a ideia? Eu vou continuar com a supinada que foi a maior que a gente fez, ó. Agora os pés não estão em cima do step. E eu faço o movimento. Ficou bem mais fácil executar. Se eu fizer com o joelho flexionado, ficou bem mais fácil executar. Bem mais fácil. Ainda está pesado pro meu cliente aluno, o que eu posso fazer? Eu posso elevar um pouco mais a barra, que é o ponto de pegada dele. Tanto com o joelho estendido quanto o joelho flexionado, vai ficar mais fácil a execução. A carga de esforço vai se tornar menor. Joelho flexionado, idem. Vou botar um pouquinho mais pra cá. Idem. Bem mais fácil. Vamos fazer? Só pra sentir como fica mais fácil. Então, ó, como é que vocês podem calibrar a remada australiana? Jogando a barra mais pra cima. Não botando os pés no step. Menino Caio com 85 quilos. De puro esforço. Morrendo de câimbra. Joelho agora. Flexiona o joelho e põe os pés mais pra trás. Isso. Aí. Ficou mais fácil, né? Ficou tranquilo. Então, eu tenho como calibrar. A gente começou da forma mais pesada, estamos calibrando da forma mais fácil. Menino Gabriel. 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 Com 95 quilos. Quase 100 quilos, cara. É coisa, cara. O homem não é fácil. Pega esse nadador aí. Chama. Chama ele. Ó. Tranquilidade. Que isso, hein? Como é forte. Flexiona o joelho. Isso. Mais tranquilo ainda, né? Essa é a ideia, galera. Então, por ser calistênico, não significa que nós não temos como adaptar, ajustar a carga. Carga de esforço, né? Nós mexemos aqui, colocando estepe, jogando pra lá. Mas tem que considerar algumas situações. Eu sou 70 quilos. Tu é 95. E tu é 85. Sempre. Então, essa carga, isso é uma carga. É a massa transportada. Essa massa transportada no espaço, ela é igual. Ela é igual, não. Ela é diferente entre nós três. Isso é. São cargas diferentes. A antropometria. O meu comprimento de membro inferior, olha o do Gabriel. Meu trocâter maior do fêmur tá nesse ponto. O trocâter maior do fêmur dele tá aqui, ó. Olha a diferença. Só aqui a gente já tem por base. O meu trocâter maior do fêmur e o dele. Comprimento de membro inferior são diferentes. As antropometrias são diferentes. Então, massa corpórea e antropometria são variáveis de carga. Não controláveis pelo profissional de educação física. Agora, as demais, ajusta a barra, põe estepe, joga pra cá, joga pra lá, faz pegada supinada, faz pronada, joga isso. Abduz transversalmente, estende o ombro. Essas variações nós controlamos e determinamos e prescrevemos. Então, fica ligado. A videoaula de hoje foi pra mostrar as diferenças que se tem não controláveis na calistenia. Acabamos de falar. Antropometria em massa corpórea. Mas isso não significa que não se tem o controle da carga. Mostramos formas de controlar a carga com variações de pegada e com variações de posicionamento dos pés, que são formas de intensificar ou amenizar o grau de carga de esforço que eu estou fazendo. Sob controle, Gabriel? Sob controle. Conseguiu fazer bem, né? Tranquilidade. Que isso, o homem é nadador, o homem é monstro. E aí, Cais? Mais ou menos. Com cãibra, né, meu? Bom, hoje foi sofrido. Não, mas eu fui um pouquinho menor que antes, né? Não, tá bom. Já deu. Não, descansado, né? A calistenia não é um negócio do Cais, né? Não é, Cais. É o Jefferson, na verdade. É calistênico aqui no grupo. Não, ele não vem. Filma ele, João. Esse é o cara calistênico. Olha a camisa dele. É, olha lá, olha lá. O rol de academia, cara. Olha lá, calistenia. É por acaso que ele tá com a academia. Benhur, Benhur, Benhur. Olha aí, ó. Vem gravar pro Treino de Foco fazendo marketing aqui pros caras lá da calistenia. Calistênico é o menino do Jefferson. Tá ligado na calistenia do Treino de Foco? Também tem vários vídeos aí com o Jefferson executando e mostrando todo um processo calistênico que não é muito simples. Tem que pegar as manhas pra poder fazer. Professor Benhur dá todas as dicas aí junto com o professor Jefferson. Fica ligado. Vídeo aula de hoje fechou? Feito. Valeu, galera. Olha só, o Treino de Foco tá lançando um curso Bala, musculação, guia da prescrição do básico ao avançado. O que vai ter nesse curso? Fisiologia, bioenergética, biomecânica, os sistemas de treinamento, todo esse mar de informação. Nós vamos organizar, traduzir num curso pra te ajudar, que é ser um dos primeiros a ficar sabendo sobre o nosso curso. Faz o teu cadastro aqui, que toda vez que nós lançarmos uma nova turma, tu vai ficar sabendo. Tchau. 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 Tchau.